Vamos lá rapaziada, mais um videozinho aqui, hoje é um vídeo aqui de meio que um tutorial né, mas dando uma dica para vocês também, porque isso sempre acontece, já aconteceu duas vezes e o pessoal depois ficou reclamando, que é o que pessoal? A como comprar todos os personagens gratuitamente, beleza? Então deixa o likezão para nós, se inscreve e compartilha o vídeo, vamos lá, primeira coisa, rituais, você vem aqui no rituais, aqui diários né, e completa aqui ó, fragmentos né, no caso para você comprar survival de fragmento ou killer de fragmento, até mesmo esquina de fragmento, você vem aqui completa, o diário, mesma coisa, você vem aqui completa, porque aqui ó, as missões diárias, geralmente das 5 orixels diárias, você multiplica 5 vezes 30, dá 150 orixels mensais, correto? Só você fazer a missãozinha, que às vezes é uma missão que você já faz sem nem perceber, tipo, repare gerador, cure um amigo, não sei o que, entendeu? Faça as missões, a diária e a semanal, a semanal é só por semana né, então vai te dar aí mais, mais um trocadinho aí de orixels e fragmentos também, se for muito difícil a missão, clica aqui nessa rodada grados aqui, ou vê um anúncio né, e passa para a próxima, às vezes cai uma missãozinha bem fácil né, tipo, fazer gem, não sei o que, matar um carinha ou outra coisa, entendeu? Porém né, depois dessa atualização, esse nível de farm né, tipo, de você comprar survival grátis, killer grátis, sem nem precisar recarregar no jogo, tipo, aumentou 200%, por quê? Só hoje, eu tô com 180 orixels ó, eu ganhei de 100 orixels aqui, nessas caixinhas de anúncios ó, tá vendo? Tá vendo? Simples, você só vai pegar um pouquinho de BP, ter 500 mil BP, tu vê aqui mais de 100 anúncios cara, praticamente, ou é mais ou menos isso né, tu vê bastante anúncio, entendeu? Você fica vendo aqui, tipo, pra mim, na mesma fileira, no caso, na mesma página aqui de anúncio, veio 50 orixels numa caixinha, depois, acho que na última aqui, veio mais 50, aí veio 100 orixels, entendeu? Em uma fileira, já aconteceu, tipo, comigo e com várias outras pessoas, na mesma fileira de anúncios, caí 150 orixels, entendeu? 50 numa aqui, 50 em outra aqui no meio, mais 50 orixels aqui, fora o fragmento que dá aqui também né, que as vezes tu pega 50 fragmentos, 200 fragmentos, entendeu? Então, cara, aproveitem, porque essa abinha de anúncio, ela já foi, já voltou, ela já foi, já voltou, 300 mil vezes cara, então aproveitem. E também, tem as skins né, que o jogo tá dando aí né, no caso, meio que de evento de Halloween né, que nem a skin de Halloween né, que é a skin de quem? Pelo menos, é, são essas skins né, que eu estou sabendo né, que tá, que tá dando aí né, de graça né, para o pessoal que tá abrindo os pacotes Halloween né, que é aquela abóborazinha verde né, que fica lá na aba lá também de, de você gastar o BP né, que é essa skin aqui da Mega ó, eu já ganhei a calça dela, hoje ó, tá vendo? Tá dando essa skin aqui da Mega ó, inteirinha, gratuitamente, basta você ter BP e ficar vendo anúncio, enquanto tu vê anúncio tu farma, tu farma é, é fragmento, farma Auric Cells, ainda por cima ganha a skin da Mega né, tá dando a skin da Mega grátis também, fora, na parte de Killer né, que tá dando a skin do Hillbilly, gratuitamente também, que é essa daqui né, certo? Isso, essa daqui mesmo, essa é a skin do Hillbilly ó, tá dando ela grátis, só tu ir lá, ficar aqui na, aqui nessa abazinha de, de onde gasta o BP e ficar aqui olhando anúncio, anúncio, até apareceu uma abóborazinha, que é uma verdinha né, que nem a, que tá, quando tu entra no jogo né, na tela de login, mesma coisa, é uma abóborazinha verdinha, 10 mil BP, tu clica lá, comprou, às vezes vem skin, às vezes vem fragmentos, às vezes vem Auric Cells né, é sorte né, então, Então, aproveitem rapaziada, até o próximo vídeo, tchau tchau e fui.